Boa tarde meus amigos, tudo bem? Mesmo estando na noite? Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborado E quero agradecer pela sua presença desde já E dizer que se você já deu like, eu agradeço muito Agora se você quer receber o salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza tudo fica tranquilo Fica da hora, pode ser, você vai assistindo nossos próximos vídeos aí Entendeu? É isso mesmo, bora de vídeo É nóis Não tem bacanagem de já, o verso pra você hoje vai ser incomum É porque ele assinou um 12 e ir pros 3 Hoje eu vou assinar um 71 Que passa parceiro, você tá diminuindo Minha mina tem a mesma idade que eu Ser mentindo desse jeito é quase um crime Se for julgar pela aparência, a diferença de idade entre tu e a tua mina É do Caetano e da Lavigne Acho que na tua mina que deram um gelo Ah, balota, cala a boca Tu sabe, no freestyle eu sou muito mais forte, te aposenta Realmente eu tenho cara de 30 E ideologia de 50 Agora eu chego no freestyle e não tem caô O Alves falando de 171 Vou pegar o celular e vou contar pro teu pastor Você falou que eu vou gaguejar, você já perdeu o mundo, é diferente da ponte pra cá Falando de dormir com a mão, esse é o teu talento? Não é tu que só pode transar depois do casamento? É só depois do casamento que esse moleque fode Mas a punheta pode, por isso que na mão tá dread hot Esse papo do casamento pode ser até verdade Eu escolhi esperar porque eu quero Ele escolheu por não ter oportunidade Eu te batulhão, não me engano É suco de fruta porque isso é rap Você nunca andou no carro de malandro Tá ligado, né, meu mano? O Coyote, esse é o Fivete O que adianta andar em um carro de malandro? Se é papagaboquete Eu vou rir, mano, esse que é o dele Ele no carro pagando um bagulho smoke Ele no carro pagando um bagulho smoke Você mata a aula mesmo, só que eu não tenho medo Mata a aula pra fazer troca-troca com o viagem Ele faz o troca-troca e mata em falta Ele gostou tanto que até repetiu por falta Ele no carro pagando um bagulho smoke Esse é o Coyote que pega o pereira Dá o fudinho para ser louco cachorreu Leva pra jantar, no freestyle eu me entranho Para, irmão, torça o teu brother, mas sem papo estranho Esse que dá o caminho, eu chego, você sabe Vai tomar no cu pra lá Então, na levada cê vira freguês Luta contra homofobia, papo estranho Cê disse isso umas três vezes Então, você só deixa a falha No ar e mais duas vezes aqui Você só fala isso na batalha Disse umas três vezes, mas a minha ideia é certa Eu repito pra caralho e tu bate na mesma tecla Esse aqui é o bagulho, eu boto pra fuder Rima descabelada, tu tá careca de saber Eu sou careca de saber que na rima eu sou atleta A rima dele é sempre falha Pelas barbas do profeta Hoje você sofre de chagas Tá vazando sangue ruim Pois o seu freestyle é sem abas Então, eu faço o resto de alto calibre Por isso que minha mente segue sempre livre Sempre livre, mas você é um vacilão Eu chego no freestyle, irmão Eu vou mudar tua opinião Eu sou sangue ruim mesmo, teu cuzão Porque ruim e bom não passa de um ponto de visão É, isso é quase um crime Então cê vai dizer que era bom Hitler e Mussolini É ruim e não existe meio queijo E o freestyle, você é mais feliz Parceiro, olha só Esse nariz Cê tá ligado que eu já tô rimando Seu nariz tá tão grande que essa porra Tá até se multiplicando Mas o freestyle é de valente Bate de crente, parceiro Então sai da frente Feio pra caralho Mano, eu sei retardado Cê tá feio, diga a história na sua cara Cê é um curado Fiquei saindo rápido Eu chego no meio da minha jogada Caralho, você me dá caralho Você achou que você já falou que me feia tá grande Mas ela não tá maior Aqui tá de gil, vem tá Vem comigo, meu filho Então eu te deixo eu te falar Eu sou feio, man Na batalha da ferrura Tu sempre vai reinar E se ferrura fosse crime Tu tava na prisão perpétua Eu tava em casa comendo a Bruna Marquezine Vai com ela, meu filho Você tá de salganês Vem comigo, meu parceiro Essa porra é modéstia parte O bagulho é doido, meu mano Eu chego na trilha Representa a Amazônia Já animada Tá com a família Pega o teu cabelo Aperta um baseado Você não fuma Tu é kit Que te fuma separado Tipo assim, meu mano Se liga só Na tranquilidade o bagulho é maco E não corre nem lolol É tipo só do natural Chegando bem pesado no instrumental É tipo teu flow é sintético Eu prefiro um pontinho Porque sabe que ele é anestésico Cadê esses filhinhos? Aí cê fala Aqui, meu nó Só papo de patifaria Maconha do bom é bom Do parceiro Fiquei bolado Teu problema de MC Acha que é rap É baseado Meu mano É legal Debalho sem caô Não preciso fumar Bec pra provar quem eu sou Não pode fumar Pra ser sagacidade Quando esse senhor não fuma Importa que é minha sagacidade Aí tu enlouqueceu Tu fuma Tu bebe Meu mano O problema é teu Vai Tê no lugar Eu tô chegando aqui Eu entro clima Tu fuma Tu bebe Mas cê só não faz rima Filma Filma Qual foi seu prego Filma MC muito otário Que era bom Mas se perdeu por causa de ego Achei que era caô de Orochi Não apostei a bicha Mas vi que realmente Você é água de calcinha Você é um alto Você é um alto Eu decreto aqui seu final E Deus abençoe o Renê Cê pode ver Vou repetir uma danção Lá olhando até só você Cê tá ligado Não come bife de alcatra Suas rimas do Paraguai Seu mordão é de lado E me põe uma dorochi Isso aqui é um neumônio A água de salsicha vai ferver o que o neurônio E me põe uma dorochi E me põe uma dorochi E me põe uma dorochi E ele tá papado Ei, olha aí Essa parada Que aqui é papo reto Enquanto eu faço tudo E você continua sem discreto Eu perdi pro César Mas tive que chegar lá E lá do Rio Aí você não conseguiu chegar E depois de uma fase Seu melhor não Põe só você sem letra E tem mais quatro Quando eu rimo na batida Eu te boto anonimado Por que que na minha frente Tá gaguejando bolado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado Eu sou martelo E martelo prego Falou de desert eagle Mas você no deserto com ego Falou até de meagle Meu rap aqui é o brabo Como eu não sou smegle Nessa rima eu te esmago No deserto do alto Ego Eu mando a rima Então leia a bíblia ou taro É o deserto que ensina Cê tá ligado E é melhor cê pesquisar Puxa o assunto O que quiser que eu Vou ter pra trocar Tipo deserto do saará Minha ferida eu já vim pra sará Você acha que vai ganhar de mim Mais uma vez Geral aqui Será? Eu acho que não Você entendeu? Qual que é o eclipse? Cê falou de Biblia só que eu te quebro De genesis até apocalipse Calma meu mano Sua vitória aqui Não vai ter cereja Eu acho que eu vou ganhar Quem acha é tu Tenho certeza Tá ligado? Então seja bem mais confiante Porque senão cê nunca vai derrubar um gigante Cê tem certeza experiente Gigante Preço imitado Então você tem certeza Mas certamente tá errado Então a verdade Você é um otário Tem certeza? Certamente eu te mudo e provo o contrário Cê fala a mesma coisa que eu E usa contra mim E cê acha mesmo no fundo Que vai vencer assim? Tá ligado? A diferença entre nós dois aqui Meu mano É que nós dois quer ganhar Mas só eu tô inovando A diferença é que eu sei O meu freestyle ele é real Você apela pra falar que os outros é frustrado E quando coloca cê no pedestal Eu não falei as mesmas palavras Só que seu rap aqui foi corrido Já acabou Você perdeu Mesmas palavras e outros sentidos Ei me dá sono Só que você tá travando pra caralho Sabe que rimando a rima é louca Sério mesmo que você falou do Snormax Acho que você tá com ele dentro da boca Travando o tempo todo Sabe que eu mando Vou fazendo um rap na batalha Tipo Cash Cash Por isso que agora eu tô matando Te botei na pokebola E eu trouxe o fã do Ash Quer ser pederasta? Mano, cê tá ligado Eu dou um papo pra tu Não fala de boca Que dentro da sua tá pica Só que sem chu Você tá ligado? Meu mano, eu já era truta Cê não ganha de mim Hoje vai falar com o Exu Até porque mano Quando o cut tá que mano Pode ter certeza truta Eu te deixo fora do eixo Rima fraca Você não destaca Mas cê sabe agora Você é um babaca Você falou chu Só que você se esconde E eu trouxe um flow do chupacabra Então cê pega Que Cê chega rimando Mas cê sabe que rimando Até Deus vai entender Ele chupa sangue E mirou no vampiro Só que você nunca vai tentar Ser um matoê Uaaaaaah Iai, 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 iai E aí E aí Você